Eu era só uma rapariga da aldeia Agora eu sou princesa, mas que ideia Tudo isto é muito mais que uma brincadeira Há tanto para aprender A minha casa é um castelo sem fim E a escola não há outra assim Um encantado que espera por mim Porque eu adoro você Eu vou saber o que é ser da realeza E cada dia vai ser uma aventura Agora é a minha vez De mostrar que eu sou a princesa Sophie